Como ser aquela garota neste ano? Neste vídeo vamos conversar sobre esse assunto, sobre se priorizar, ser sua prioridade número 1 Main character, né, aquele negócio de personagem principal Ano passado eu percebi que a internet começou um movimento bem grande em relação a isso Em você buscar ter hábitos saudáveis, uma boa alimentação Parece que ano passado foi maior que nos outros anos Esse movimento de se priorizar, de escolher ter hábitos saudáveis E assim, eu espero que neste ano continue aumentando Mas eu vou te falar que no vídeo de hoje, talvez, esse negócio de ser aquela garota, de se priorizar Não vá pra frente e eu vou te explicar o porquê Sério, pode ser muito perigoso você acabar indo nesse caminho Então fica até o final do vídeo pra você não acabar se perdendo Muito bom beber água, meu Deus Falando nisso, já pega sua garrafinha enquanto a gente vai conversando no vídeo de hoje Lembre-se de se hidratar Primeiramente, o que é ser aquela garota? Eu acredito que pra cada pessoa pode ter um ponto de vista diferente Mas pra mim, a minha definição de ser aquela garota é aquela mulher que se prioriza, que se cuida Que busca ter hábitos saudáveis e que principalmente se preocupa com o futuro Que sabe que as decisões que ela toma hoje terão impacto no futuro Só que assim, por que no início do vídeo eu falei que talvez, neste ano, muitas pessoas escolham ir por um outro caminho? Eu vou trazer um pouco da perspectiva de moda sobre isso Eu não sou autoridade nesse assunto Longe disso, o meu foco é produtividade, rotina, procrastinação Como leiga que sou, eu estava assistindo alguns vídeos sobre esse assunto e me fez refletir Porque ano passado eu acredito que esse boom de ter um lifestyle saudável, de ter uma rotina produtiva Veio em grande parte pelas trends que apareceram Como por exemplo, essa de ser aquela garota, that girl, é uma trend Outra trend que teve, each girl, que é pra mim a mesma coisa, mas é nome diferente Teve aquele negócio de ser clean girl, vanilla girl e vários outros girls aí E uma característica que eu percebi em todas elas, meio que um padrão, é que todas buscavam o equilíbrio, uma vida saudável, esse tipo de coisa Mas um assunto que tem grandes chances de entrar em moda este ano é a messy girl Porque a gente sabe que tudo que entra no TikTok acaba gerando trend, acaba ditando o comportamento das pessoas Só que o problema dessas estéticas é que representam pessoas bagunçadas, pessoas desequilibradas E pra você prestar atenção, porque é muito fácil você ser influenciado nos dias atuais Novamente, eu não te dou certeza de que é uma estética que vai impactar a internet como each girl, that girl Mas é uma coisa que você precisa prestar atenção e se você sabe mais sobre esse assunto pode comentar aqui embaixo Aquela garota, ela valoriza o caminho e não somente o resultado Ela torna o caminho o resultado Ter essa perspectiva de tornar o caminho o resultado me ajudou muito a ter constância Porque é como se eu estivesse estudando pelo prazer de estudar Tipo assim, óbvio que eu vou ter uma recompensa com isso no futuro Mas eu aprendi a gostar desse processo Os dias são longos, mas os anos são curtos Enquanto os anos se passaram desde uma época, a gente percebe que os anos, ó, eles passam assim Até os meses, se a gente for olhar pra trás, passam com mais rapidez Quando a gente tem essa perspectiva Quando você está vivendo o seu dia Porém, que ele não pareça Ele é longo, sabe? Parece que demora a passar Mas quando você olha pra trás, você vê que na verdade as coisas estão rápidas Mas ao mesmo tempo está indo devagar E qual que é a reflexão que eu quero trazer com essa frase? Às vezes parece que você não vai dar conta de tudo, que é muita coisa Mas você dá sim, dá certo no final E parece, né, que a gente está fazendo tão pouco Nossa, eu acho que eu devia estar estudando mais Ou devia estar lendo mais, devia estar fazendo mais Mas quando você olha o acúmulo disso ao decorrer do tempo Os meses que se passaram, as semanas Você percebe que esse pouquinho que você está fazendo todos os dias Está criando algo bem considerável, bem concreto Seja um estudo, ou você nas redes sociais, ou você no seu novo trabalho Uma pausa aqui, reprendi meu cabelo Está muito quente Não vai dar pra eu continuar de cabelo solto Daqui a pouco eu solto ele, quando eu ficar com menos calor Aquela garota entende o seu ciclo E como ele afeta a sua energia e disposição diária Eu nunca cheguei a falar com profundidade Sobre esse assunto aqui no canal Sobre como o meu ciclo me impacta Nas duas primeiras semanas do mês Eu estou muito animada Vamos fazer acontecer, a minha força está boa Eu consigo pegar mais peso na academia Consigo treinar com mais intensidade Consigo produzir mais Geralmente nessas primeiras duas semanas Eu consigo até fazer escolhas mais saudáveis Na minha rotina Eu não quero muito comer doce Também não sou de comer muito durante essas duas primeiras semanas Porque eu não estou afim Na terceira semana eu percebo que eu começo a ficar mais ácida Vamos dizer assim Muito emotiva Muito sensível por qualquer coisa Mas aparece um vídeo e eu já começo a chorar Eu também começo a ficar mais irritada Mais com raiva Me dá muita vontade de comer certas coisas E me vem vontade de comer um docinho Eu vou lá e me mimo Porque eu não consigo dizer não pra mim Na minha terceira semana Eu não me cobro tanto nessa terceira semana E aí quando o meu período menstrual começa Minha quarta semana, cara É... Eu não consigo nem treinar E eu não estou brincando com você Eu não tenho força Eu não tenho muita energia pra fazer certas coisas Às vezes eu já percebi que eu fico mais desanimada Que eu quero ficar mais na minha Que eu fico introspectiva Eu não quero ter tanto contato com outras pessoas Eu sinto muita cólica Sabe, eu tenho que tomar uns 3, 4 remédios por dia Pra dar uma segurada na cólica E tem dia que nem passa Então meu desempenho, ele não está dos melhores na minha quarta semana E aquela garota, ela entende o seu ciclo Pra ela saber quando ela está com mais disposição E quando ela está com menos disposição Eu tenho um aplicativo É aquele Flow Que eu controlo o meu ciclo E ter ele foi muito bom Porque assim eu consigo ter uma previsão mais ou menos Quando eu posso colocar mais trabalho pra fazer Quando eu posso começar um projeto Quando eu posso me dedicar mais em um projeto Ou qual semana eu preciso descansar mais Nós mulheres somos complexas Essa é a palavra E você precisa ter cuidado da forma como você lida com você Porque o seu desempenho em uma determinada semana do mês Não é o mesmo da outra semana Da última semana Por exemplo, essa semana eu não consegui nem treinar Porque eu estava com muitas dores E zero disposição pra ir na academia E se eu não soubesse disso do meu ciclo Eu ia achar que era, por exemplo Ai, eu estou com preguiça Ai, eu estou com desânimo Mas é o meu corpo que realmente não consegue Então eu aproveito pra ter mais delicadeza comigo Nessa época do mês Pegar mais leve, sabe? Entenda os seus ciclos Saiba quando a sua disposição está alta Pra você, por exemplo, exigir mais de você Pra você ter um pico de produtividade naquela semana Eu mesma, quando estava finalizando o meu e-book O Guia do Ano Produtivo Cara, eu coloquei nas primeiras semanas Pra eu focar muito nele Se eu for deixar pra trabalhar em projetos Assim que exigiam mais do meu raciocínio no final do mês Talvez eles não saiam da melhor forma Talvez eu não consiga realizar eles Porque, biologicamente falando Eu não estarei disposta a fazer isso E é burrice eu querer encaixar essas coisas Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo Eu não sei se você se conhece o suficiente Pra saber qual é a sua disposição Ao decorrer das semanas Mas eu acho interessante você, por exemplo Se você ainda não sabe sobre isso Anota no seu caderno Semana 1 do mês Semana 2 Semana 3 Semana 4 E vai escrevendo conforme você vai Vivendo os seus dias Como você está se sentindo Se teve um dia que você ficou mais emotiva Sem motivo Se teve um dia que você acordou muito mais energizada Muito mais motivada E não teve um motivo concreto Porque essas coisas impactam muito na sua rotina Porque aí quando você precisar, por exemplo Estudar pra alguma coisa importante Ou trabalhar naquele projeto com mais dedicação Você usa a biologia do seu corpo ao seu favor E no passado, quando eu não entendi isso do meu corpo Eu ficava extremamente chateada comigo mesma Quando eu não conseguia estudar direito Porque eu estava sentindo muita dor Muita cólica E quando eu queria ficar mais deitada Ou acordar um pouquinho mais tarde Eu ficava extremamente chateada E me sentindo culpada Mas hoje em dia, agora que eu adquiri essa maturidade Eu percebo que assim Não é culpa minha, sabe? É uma coisa que eu tenho que aprender a lidar com Não tem como eu mudar isso Mas então aprenda a lidar com As suas variações de picos de energia Eu trouxe aqui alguns hábitos Que eu acredito que aquela garota tem E o primeiro é rotina de cuidados pessoais E rituais que promovam a sua autoestima Então é cuidados com a pele Com as suas unhas Com o seu cabelo Com você Com o seu ambiente Eu acredito que aquela garota Ela quer viver em um ambiente organizado Ela se sente merecedora de viver Em um corpo organizado Em um ambiente organizado Por isso ela prioriza ter uma rotina de cuidados todos os dias Que é o acordar Lavar o rosto Passar um protetor solar Pra prevenir rugas futuras O segundo cano até E eu acredito que você já saiba Exercício físico regular Mas o que não significa Que você precisa puxar peso na academia Óbvio que tem vários benefícios Óbvio, você sabe disso Mas você pode procurar fazer outras atividades Eu trouxe aqui Corrida Yoga Caminhada Ou qualquer forma de movimento Que te traga Bem-estar A minha mãe, por exemplo Ela gosta de fazer caminhada Então é uma atividade que ela Sente muito prazer fazendo Vai caminhando na natureza Enfim, escutando umas músicas Eu já não gosto muito de caminhada E tem pessoas também que Preferem uma coisa mais tranquila Como por exemplo Yoga Uma meditação com yoga Tem aquelas outras atividades também Spinning Jump Tem na academia E aí você pode dar uma olhada Mas eu acho importante dizer Que se é uma coisa que você realmente já tentou gostar Mas não deu certo Muda Muda a atividade no caso Muda Muda a atividade Até você encontrar uma que você goste Ela tem uma relação equilibrada com a comida Focando em uma alimentação nutritiva Que gere energia para o corpo E eu sei que isso da alimentação saudável Pode ser muito difícil pra algumas pessoas Porque eu sei que várias pessoas Têm problemas com alimentação Que às vezes estão se sentindo ansiosas E que buscam compensar isso na comida O conselho que eu te dou É você buscar profissionais Que te ajudem nisso Nutricionista Psicólogos Vou deixar o contato de uma muito boa Aqui na descrição, inclusive Para que você consiga lidar melhor Com esse assunto Uma alimentação equilibrada Impacta em tudo Porque querendo ou não A comida que você ingere É o que vai te dar Energia para você realizar As suas tarefas diárias É o que vai te dar energia Para você alcançar Os seus objetivos Expressão criativa Aquela garota encontra maneiras De se expressar criativamente Seja através da arte Escrita, música Ou qualquer forma de expressão Que traga alegria Eu ainda estou em busca disso Eu acho que isso é o que eu menos desenvolvi Porque eu ainda não sei Como me expressar de uma forma criativa Eu sinto que nós mulheres Precisamos ter um hábito Pelo simples prazer de ter um hábito Não porque ele vai, por exemplo Trazer resultados financeiros Ou porque ele vai te ajudar A atingir uma melhor performance Mas é um hobby Que você faz Pelo simples prazer de fazer Uma pintura Um desenho Eu ainda não sei Eu queria muito trabalhar isso em mim Mas eu não consigo pensar Em nenhuma forma De me expressar criativamente Pelo simples prazer de me expressar Sabe? Querendo ou não Aquela garota Ela meio que se cobra o tempo todo Porque ela está pensando no futuro Ai eu tenho que trabalhar Eu tenho que estudar Eu tenho que ler Eu tenho que fazer isso Pra ter um futuro melhor Mas você também precisa priorizar Isso do descanso De você ter esse hobby criativo Pra que você aproveite o processo Pra que você não tenha um burnout Pra que você não se estresse tanto Eu ainda estou em busca deste hobby Eu não consigo pensar em nada Talvez cuidar de plantas Por fim Hábito da leitura Esse não podia faltar Aquela garota Ela tem o hábito da leitura Pra expandir os conhecimentos Explorar novas perspectivas E relaxar Eu vou recomendar dois De desenvolvimento pessoal De conhecimento E um pra você ler E relaxar, tá? Pra você assim ficar tranquila O primeiro é Mulheres que correm com os lobos Pra que você entenda um pouco mais Da psicologia feminina Medo, depressão, fragilidade Bloqueio e falta de criatividade São sintomas cada vez mais frequentes Entre as mulheres modernas E a Clarissa Pincol-Stess Que é a autora deste livro Ela propõe o resgate Desse passado longínquo Como forma de atingir A verdadeira libertação Eu gostei muito Porque me fez entender mais Sobre como funciona a mente feminina Sobre também como entender mais O meu lado sombra Que é um lado oculto Muito sobre intuição Esse livro tem vários contos Bem legais E aí traz Analogia à mulher moderna Esse livro você vai ter que estudar É aquele livro que você senta E assim Precisa de uma caneta Um papel Eu lembro que no início Eu não entendia nada Eu li um capítulo Eu ficava completamente confusa Mas aí o que eu fiz? Eu comecei a ler E assistir vídeos Sobre o capítulo E ficou bem mais fácil Pra eu conseguir entender Fora que essa capa é linda É maravilhosa O segundo livro Ele é O poder do subconsciente Do Joseph Murphy Esse livro Ele é muito bom Porque ele fala sobre Como você pode usar O seu subconsciente A sua mente subconsciente Ao seu favor Tem várias histórias Bem interessantes De pessoas Que conseguiram resultados Ótimos A partir de uma prática Bem simples Que todas as pessoas Podem fazer todos os dias E só quem leu esse livro Vai saber que prática Que é essa Não é mágica O nome é o seguinte Seja sua prioridade Número 1 E aqui neste capítulo Eu te explico A como fazer isso Na prática A como se priorizar A como ter constância E uma rotina Que de fato te beneficie A como se tornar Essa garota Que se prioriza Diariamente Neste book Você também tem acesso No capítulo 8 As 8 formas de descanso Então você que tá se sentindo Sobrecarregada Vai ser ótimo Nele eu te explico Cada tipo de descanso E aqui eu ainda te passo Uma checklist Com vários tipos de descanso Pra você identificar Qual que é o melhor pra você Você que tá sem ideia De como descansar No ebook Eu te passo mais de 50 tipos de descanso Uma dama fora dos padrões Eu gostei muito desse livro Eu fiz várias marcações Ele é pra quem gosta De romance de época Eu gosto muito da diagramação Dos livros da Arqueiro Ele é bem fácil de ler Bem simples É aquele clichê Às vezes tudo que a gente precisa na vida É clichê, sabe? Ultimamente eu não tô lendo Tanto esse tipo de livro Mas eu quero voltar a ler Porque é um conteúdo que assim Me descansa, sabe? Me relaxa E esse livro Ele vai te fazer muito rir Eu acredito que essa coleção Da Jillian Quinn Os Braskebais Eu acho até melhor que Bridgerton Todos os livros que eu falei E o ebook O link vai estar aqui na descrição No início do vídeo Eu falei pra você ter cuidado Porque a era messy girl Tá vindo com tudo Pra você ter cuidado Com essas novas trends Que vão aparecer Porque elas podem sim te influenciar Da mesma forma que o that girl Te influenciou O messy girl pode te influenciar Eu falei que aquela garota Entende como O seu ciclo menstrual Afeta a sua rotina A sua disposição diária Você pode ter um aplicativo ou não Vai do que você acredita Mas é importante que você anote A partir de hoje Como você está se sentindo Ao decorrer das semanas Você vai perceber Que é uma coisa constante Sabe? Que sempre na primeira semana Você vai estar desse jeito Sempre na terceira semana Você vai estar mais emotiva Mais sensível E assim você consegue Se entender Entender o seu corpo E isso te ajuda A organizar a sua rotina E seus compromissos Ao seu favor Literalmente Falei sobre alguns hábitos Que eu acredito Que aquela garota tem E você me conta aqui embaixo Se você se identificou E por fim Eu te recomendei Quatro livros Na verdade Três livros E um ebook O link deles vai estar aqui na descrição Espero que esse vídeo Tenha sido de fato produtivo A você Me conta aqui O que você acha Sobre isso De ser aquela garota E eu te vejo no próximo Um beijo E até logo E eu te vejo no próximo E eu te vejo no próximo